Estamos aqui em My Hero Academy, tá certo? E, bom, agora a gente precisa, né, pegar novos personagens pra poder ficar mais forte. Então eu já vou dar um re-rollzinho aqui, ó. E a gente já vai ficar com esses personagens aqui, porque, pô, mano, primeiramente eu já quero testar aqui a Oraraca, né? E vamos ver os ataques da Oraraca aqui. Olha lá, Oraraca. Olha como ela vai. Toma! Porrada da Oraraca-chan! Vamos lá, vamos ver como é que vai ser o especial dela. Levi Torra. Jogou as pedras, deu bastante dano, bem legal. Mano, eu acho que ela tá dando bem mais dano que... É, ela só não tá dando mais dano que os meus míticos, né? E daí a gente tem aqui o Shadow. Eu não lembro como que é o nome dele, exatamente. Mas eu gosto bastante dele, cara. E, ó, olha o Shadow atacando ali, mano. Nossa! Tipo, é a individualidade dele, é a sombrinha lá, mano, muito louco. Aí a gente tem a... Cara, eu esqueci o nome, tem a menina da Han aqui, né? Pô, eu vou falar assim porque eu não lembro, tá? Faz tempo que eu não assisto My Hero Academy. Legal, legal, legal. A gente já pegou os dois aqui. Na verdade, a gente já pegou os três. Então, a gente já pode colocar esses três aqui pra poder vir pro borso, né? E o que a gente faz aqui agora? A gente pega e vamos usar como Feed, né? Deixa eu só remover eles aqui. É... Perfeito. E daí a gente vem aqui... Fuse e seleciona eles. Mec. Equipe Bash. Tá, legal. Depois... Vamos roletar aqui mais uma vez pra ver se vem um personagenzinho melhor? Tá, veio o Deco agora. Com o Smash. Pera aí, deixa eu cancelar aqui agora. Porque daí eu já quero pegar o Deco já. E já colocar ele pra também virar Feed, né? Então deixa eu ver aqui. O Deco atacando. Uma equipe all. Vamos equipar aqui o nosso Deco. Ah, aqui já vai. Provavelmente ele deve usar algum soco, alguma coisa do All For One, né, mano? Ó. Caramba, muito doido. Muito doido mesmo. Tá, agora deixa eu já vir aqui. E a gente já... Ah, agora só pode vir o Obakugo ou o Shoto, né? Se a gente tiver esse sorte, mano, o que que eu vou fazer? Eu tenho aqui algumas poções. Então eu vou pegar de Coin. Vou pegar... É... Do que? Eu vou pegar aqui de... Força, que vai me ajudar também. E eu vou pegar de sorte. E daí eu vou ficar roletando aqui, mano. Ó. Tá vindo o Deco. Eu preciso pegar uns personagens mais fortes. Não tem jeito. Deixa eu ver aqui quanto que level que ele já tá... Já tá level 20, pô. Esse aqui é muito bom. Depois eu vou colocar o outro também pra poder upar. Cara, eu acho... É. Mano, não tá vindo nem um... Um Obakugo, cara. Pô, e mesmo assim eu coloquei sorte. Tipo, eu tô com 6.4 de sorte. Tá feia a situação, hein? Mesmo com o rolê. Tá. Opa, opa. Isso aqui é bom, tá? Isso aqui é bom. One Keep, Keep Bash. Vamos lá. Pera, o que que ficou pra trás aqui? Deixa eu ver que level que tá. 22. Eu vou rodar mais um? Ah, acabou o money. Eu ia falar que eu ia colocar o outro pra poder ganhar. Nossa, ele tá bem mais dano. Tá, vamos aproveitar esse tempo e eu já vou pegar as missões aqui. Primeiro a gente tem o do cientista, né? Que o cientista eu acho que é mais questão de tutorial. Então a gente precisa coletar 200k. E a gente também já pode pegar aqui o... O do All Might, né? Então a gente precisa derrotar os Speed Bot aqui. Então vamos lá, né, meus amigos? Vamos lá, né? Nossos personagenzinhos tão até que fortes. A gente aumentou o dano, né? Então eles tão dando mais dano. E... Já tomo especial. Então a gente vai indo desse pique, né, mano? Tá, vamos concluir a missão do All Might aqui agora. Beleza. A gente aceita a próxima agora que é derrotar os Gunner, né? Que eu acho que deve ser esses outros aqui. Agora a missão tá bem parecida com aquela... Com o Anime Fighters, né? Nossa, só um ataquezão aqui já foi. Coisa linda. E outra coisa que eu tava esquecendo é que eu não mostrei só o Bakugo pra vocês, né? Então deixa eu equipar só ele. E vamos ver aqui como que é a habilidade dele, né? Como é que é o especial. Ele bate ali da hora. E provavelmente deve ser... Ah, ele... Nossa! Caramba! Tipo, não para, mano! Tipo, é três ataquesão malado, né, véi? Bom, agora a gente tem que derrotar 15 Gunners. Tipo, a gente consegue derrotar bem de boa, mano. Um especial de todo mundo aqui, ó. Já vai... Já vai de Daily Dolly, né, mano? Eu posso, tipo, simplesmente ir passando ali, ó. E tentar ir pro outro lá, ó. E daí eu já chego, já mando no especial, já, ó. Puxa o bicho pra lá. Você tá até agora usando no especial, no maluco. Você recuperou bastante vida, eu acho. É, acho que não vale a pena eu ficar andando de um ponto pro outro, não. Acho que vale a pena, tipo, ficar aqui e ficar esperando. E eles recuperam vida, tá? Então tem essa ainda também. E eu preciso farmar dinheiro, né? A outra missão, porque, tipo, tem a outra missão aqui pra gente poder ver. Ó, tem todas as missões aqui. Então, tipo, é... Essa daqui não contou, pô, mano, tristeza. Mas aqui, por exemplo... Ah, a gente precisa de 200k. Eu já peguei. Achei que eu ia precisar de mais. Eu posso ir lá ver qual que é dessa torre aí. Deixa eu só esperar ele renascer aqui. E ver aonde que tá essa torre. Pera, eu acho que é lá, ó. Lá no começo. Então, eu acho que eu primeiro vou terminar aqui de derrotar os Gunner Bot. E daí eu vou lá pra perto. Nossa, já foi. Mano, muito forte, cara. Os especiais, tipo, dão muito dano. Tá doido. Tá, eu vou lá na torre. Essa que é a verdade. Deixa eu só derrotar esse Gunner Bot aqui no meio do caminho. Ah, e usaram o especial em outra coisa. Não, beleza. Usaram lá. Nem todo mundo veio, mas tá safe. Usa de novo. Não para. O Gunner Bot tá sofrendo, tadinho. Tá, agora eu tô com 600, 700k. Pelo que eu vi, eu achei que a torre era pra cá, mano. Porque eu tinha visto algo destruído pra cá. Eu acho que eu tô ficando é louco. Tá, então eu preciso ver onde que tá essa bendita dessa torre pra eu poder reparar. Tá, deixa eu colocar ela como... É... Aqui. Pra ver se mostra. Ela não tá querendo mostrar. The Tower. Por que que ela não tá querendo mostrar? Eu quero marcar ela. Tá, ela deve estar em algum lugar. Eu tenho que achar agora a torre. Não! Tá, meu Deus do céu. Não sei onde é, não. O que que é isso aqui? É um labirinto, mano. O que que era pra ser isso aqui? Será que eu tô comendo barriga, tipo, indo pra um lugar que não era pra eu ter ido agora? Isso aqui é um labirinto, mano. Cara, o que que eu tô vindo fazendo nesse labirinto aqui? Ah, aqui é onde fica os bichão com mais vida. Pô, esse daqui tem trezentos e poucos milhões. Tá, eu consigo sair por aqui? Pra onde eu tô indo? Ah, tá, eu saio. Tá, Mac. Eu só preciso saber agora onde, tipo, tá essa torre aí, mano. Tá, aqui tá... Ahn... Será que é aqui? Putz, eu vou ter que fazer essa missão. Acho que é por isso que eu não tô conseguindo... É... Meio que passar, tá ligado? Acho que é por causa disso. Tá, vamos terminar essa daqui então, né? Derrotar os Gunner Robots. Bom, agora... Deixa eu só completar a questão aqui, a missão. E agora a gente precisa derrotar o Megabot, que eu acho que o Megabot é esse aqui de 800k. Então esse daqui já vai dar mais um pouquinho de trabalho. Vem cá, galera, foca... Não, derrota o Speedbot. E agora vai todo mundo derrotar o Megabot, que é 800 mil. Ó, e falta pouquinho pra ele... Nossa, mano, quando joga o especial ali, o ataque, ele vira minúsculo, nanico. Nossa, falta 25 mil. Meu Deus! Vamos lá, mais um combinho especial. Pronto, já era. Já era. Beleza. Nossa, me deu coisa pra caramba. E pronto, completamos aqui agora. Perfeito. Nossa, ele voltando, que da hora. E... Ah, agora a gente conseguiu, ó. Liberou. A gente precisava realmente fazer as missões, mano. E a gente tem esse daqui, ó. É... Ah, que daí eu acho que é pra derrotar os que estão aqui dentro. Mas daí... Peraí, é isso? Enfim, ó. A torre... Nossa, pra ir pra Naruto é 5 milhões, tá? Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou liberar a torre primeiro. Vamos... É... Coisar a torre aí primeiro, que daí a gente já completa mais uma missão. Cadê? Complete. Accept. Porcher's auto-ataque. Ok. Clean the tower. Tá, agora eu preciso subir a torre. Tá, e aqui a gente liberou a torrezita. Hum... Cada... Cada chão tem tipo um level. Hum... Entendi. Nossa, eu peguei 15k de coisa. Eu posso comprar algumas coisas. Tipo... Não sei se eu vou comprar mesmo. Nossa, esse daqui é tipo... Tipo como se fosse uma Game Pass, né? E esse daqui a gente pode pensar em comprar algumas coisas. Como, por exemplo, eu não tinha comprado. É... Eu posso comprar, por exemplo, Fast Open, Lucky. Hum... Eu acho que na moralzinha mesmo, eu vou é comprar um Fast Open, mano. Pra gente poder roletar os negócios mais rápido. Pronto, comprei. Se era pra gastar ali ou não, né? O outro eu comprei com Robux. Então... Daquele jeito... É... Deixa eu só fazer o seguinte. É... Deixa eu voltar pra... Pra, pra, pra... Pra Hero Academy. Pra depois eu vim pra poder fazer essa missão. Eu tenho que pegar agora os... Os HacketBot que eu queria derrotar. Pô, cadê os HacketBot? Nossa, será que é aqueles que estão lá dentro, tipo, do... Do... Do rolê? Deixa eu ver se aqui ele fala alguma coisa. Porque a missão é pra derrotar HacketBot. Tá. Isso daqui provavelmente HacketBot. Tá, isso aqui não tem nada a ver. Tem um Numu aqui, mas a gente não é obrigado a derrotar o Numu. Mano, provavelmente é o que eu falei mesmo. Tipo, é o personagem lá de baixo. Deixa eu só dar uma roletada. Pra ver como é que é o... Ah, bem mais rápido, né mano? Bem, bem, bem mais rápido. Eu posso ficar aqui, roletando, né? Pra poder farmar o Mone. Ou eu posso ir lá pra baixo pra poder ver se eu... Cara, se bem que pra falar a verdade não compensa eu ficar aqui. Eu acho que eu vou lá pra baixo. Vou farmar lá embaixo naqueles personagens que estão lá. Que eu acho que aqui eles são o HacketBot, né? Que é no esgoto aqui onde a gente acabou entrando. E daí eu fico farmando por lá. Eu já meio que já decorei o caminho. Não sei se tem outra coisa. Eu não vou ficar procurando agora. Porque como eu tô correndo muito lento. Eu não acho que vale a pena, tá? Então tipo aqui é simples, ó. A gente vem pra cá. Passa um. Vem pra cá. Aí tem a TV Zola aqui. Tem mais coisa pra lá, mas não sei se esse aqui é o caminho. E vem pra cá. Pronto. Daí a gente já chega ali no... Já tá até clicando, ó. O HacketBot aqui mesmo, ó. Vamos ficar aqui. Faz teu show. Derrotados. Agora o que a gente precisa fazer? Ah, e o CrimeBot. Que deve ser esse aqui com 3 milhões. Bom, vamos focar ele, né? Vambora. E ó, agora falta pouquinho pra gente finalizar o nosso CrimeBot aqui, né? E beleza. Derrotado. Me deu muita coisa. Deixa eu ver o que ele me deu aqui. Tá, não sei se ele me deu alguma... Ah, ele me deu bastante... Medalha ali. Tá, deixa eu ver agora o que eu preciso fazer. Ah, agora eu preciso matar todos aqueles que estavam lá fora, né? É... O Numu, tudo. Né? Eu preciso... Eu preciso pegar um por um. Na verdade, todos aqueles que estão lá na torre. Bom, eu não sei se eu faço isso, né? Mas, pô, eu já demorei tanto tempo ali embaixo. Eu acho que o Numu não deve ter mais vida que o Coiso não, né, mano? Acho. Acho. Posso estar enganado. Deixa eu ver quanto de vida tem o Numu. O Numu tem 3 milhões e pouco. Ele tem a mesma quantidade do outro. E demorou um bom tempo. A vantagem é que aqui eu posso ficar derrotando Numu e roletando, né, mano? Essa aqui é a vantagem. Então, eu posso bater ali e roletar um pouco, que eu acho que é o que eu vou fazer. Tá bom? Mais uma missão completa, né? Vamos confirmar aqui agora. Pronto. Coisa boa. Coisa linda. É... Agora, eu vou aproveitar pra finalmente vir no The Tower, né? Que eu não tinha ido. Eu tinha acabado desistindo, né? É... Então, agora eu vou entrar aqui no The Tower. E vamos lá. Não sei o que o The Tower faz. Ah, ele vai... Nossa, ele vai subindo aqui. Que doideira. Tipo, o que vai fazendo? Vai entrando? Tá, deixa eu ver o que vai acontecer. Tá. Ah, fica aparecendo os personagens e eu tenho que derrotar. Pô, isso é legal, mano. Isso é legal. Eu só não sei se... Ah, e daí vem um baúzinho. Oh, coisa boa. O pior é que não dá nem pra... Ah, e a gente consegue as gemas aqui. Oh, Glória. O pior é que meus buches acabou, mano. Eu vou usar aqui, cara. Usa. 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 E usa. Usa e usa. Cara, isso aqui é muito bom. E eu tô, tipo, com dano legal. Eu acho que dá pra gente chegar no... No piso que falou. Ó, abre aqui. Vamos ver. Pô, dá pra ir longe, mano. Dá pra ir longe. Dá pra ir legal. Caraca, que da hora, mano. Nossa, que joguinho bom, rapaziada. Mano, na moral, velho. Fazia... Nossa, eu tava esperando por um jogo bom assim, hein. Nossa, eu tava esperando, hein. Cadê o baúzinho? Eu ia falar... Aham, não vai vir meu baú? Acho que não é todas as vezes que vem baú. Mas, aparentemente, vem. Já tô com 9k ali. Daqui a pouco vai dar pra gente comprar... Mano, se pá, eu vou juntar pra comprar o... O Super Lucky. Ou até comprar a Backpack. Tipo, a Backpack eu não tô precisando, porque... É... Eu tô meio que colocando, tipo, pra... Pra feed, né. Os... Os que tão vindo, então... Indiferente. Mas, pô, isso aqui tá gode demais. Vamos... Vamos chegar perto da 20, né. E ver se começa a aumentar aí a quantidade de gema. Nossa, acabei de pegar um baúzão aqui, ó. Caramba. Ô, esse vermelho vem muita coisa. O negócio... O negócio não tinha parado de gravar. Eu tava gravando aqui e acabei vendo isso, mano. Meu Deus! Que doideira. Será que vem a cada 10... É... Piso? 10 andares? Tá, eu tô na Wave 20. E, mano... Dependendo do que for... Daqui eu já vou vazar. Porque era só até... É... Tipo, não tem... Não tem o que fazer. É... Não vou ficar aqui perdendo tempo, né. É... Vou só pegar o level 20. Que é o level que precisa pra poder pegar a missão, né. E daí eu já pego, ó. Pino daqui, moleque. Vazo. E daí eu acho que de uma vez por todas a gente finaliza aí Boku no Hero. Então... Vamos ver. Ah, agora veio o outro baúzão, ó. Esse aqui é mais bravo. Nossa, ganhei coisa pra caramba. Eu não vou ficar aqui farmando. Porque eu não acho que vale a pena, tá. Então eu já peguei a missão aqui. Deixa eu ver se já aparece pra poder... Ahn... The Tower, ó. Complete. Aí, perfeito. Já conclui a missão. Essa daqui do Magic Spirits. E pra gente poder sair... Eu acho que se eu voltar aqui e voltar pra cá... Eu consigo quitar de lá. Não tem problema nenhum. Ah, é isso mesmo. E bom, agora a gente terminou tudo que tinha pra poder terminar aqui em Boku no Hero. Até aparecer a opção de eu comprar o Speed. Hum, isso aqui é caro, hein, mano. Radions. Depois eu penso se eu compro isso aqui. Eu acho que eu vou comprar Speed, tá, mano. Pra poder correr um pouquinho mais rápido. Porque ninguém merece. E bom... Ah, a missão era... Ela ficava aqui, ó. Ou seja... Boku no Hero concluído com sucesso. Agora a gente pega aqui os nossos 16 milhão, né. Os nossos milhãozinhos. Deixa eu vir aqui. Agora a gente vai pra Ninja Village, né. Que é aí Naruto. E... Vamos que vamos. Próximo vídeo. Narutagem. Próximo vídeo. Próximo vídeo. Próximo vídeo.